Oi, gente. Bom estar com vocês. Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcos Mendes, responsável pela área de pessoas e cultura da Oi. Nós estamos vivendo uma transformação do nosso negócio, ao mesmo tempo em que estamos moldando a cultura, que tem como sustentação os valores e o cuidado e atenção com o nosso time. Nós entendemos que é dessa forma que gera orgulho, aumento do engajamento, o sentimento de pertencimento e conquista respeito e admiração. Estou passando aqui com a Manuela, que representa o nosso time, para falar um pouquinho com vocês de como cuidamos das pessoas neste momento tão difícil e desafiador para todos. A Oi tem como propósito possibilitar novos futuros, levando a vida digital para todos. Durante a pandemia, o mundo viu a necessidade de estar cada vez mais conectados. E nós, como atividade fundamental para que isso pudesse acontecer, não medimos esforços para que o nosso time estivesse em qualquer lugar, seja pontualmente nas instalações, seja nas operações de campo, de forma muito segura e cuidadosa, garantindo ainda a conectividade para todos os nossos clientes. E para que tudo isso acontecesse, era fundamental que as pessoas estivessem se sentindo bem. Eu preciso nos reinventar e trazer as mais diversas soluções para que o nosso time continuasse a jornada da transformação da melhor forma possível. Procuramos oferecer a melhor experiência para o trabalho remoto, ou até mesmo o híbrido em algumas situações. Desde março do ano passado, aproximadamente 80% das pessoas estão em casa. Nas várias escutas que temos feito, a produtividade e o engajamento só aumentam. Isso é gratificante, pois há resposta para tudo o que temos feito. E o nosso programa vida.com, que tem como objetivo principal promover a saúde física e mental para os nossos colaboradores, tomou uma dimensão muito maior desde então. Procuramos reforçar o protagonismo de cada pessoa na transformação da sua vida, ao mesmo tempo em que incentivamos a cultura do autocuidado para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. vida.com é mais uma oportunidade de acolhimento para o nosso time e os resultados estão até aqui de forma muito expressiva, porque também muito nos oculta. Bem, gente, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa jornada. E a Manuela, que acompanhou bem de perto todo esse movimento, vai detalhar para a gente as evidências de tudo o que temos feito até aqui. Manu, é com você. Oi, eu sou Manuela Torres, sou consultora de qualidade de vida e relações sociais aqui da Ui. E eu estou muito feliz em compartilhar com vocês a nossa jornada. Acreditamos que o nosso jeito de ser, nossa maneira de fazer, nossa forma de atuar e lidar com as pessoas é um compromisso de cada um e só assim podemos contribuir com a construção de uma sociedade cada vez mais justa. Firmado pela autoridade máxima da empresa, a Ui tem um código de conduta e ética que reúne o que é esperado de cada um de nós em nosso dia a dia e ainda traduz a nossa cultura. Dessa forma, tanto a alta direção da companhia quanto os nossos colaboradores assumem um compromisso com a vida, fortalecendo as nossas práticas de saúde e segurança dentro da nossa rotina para juntos construirmos um ambiente cada vez mais saudável. Esse documento, além de outros fatores, ressalta que prezamos por um ambiente de trabalho saudável e seguro, pois as pessoas são o nosso maior ativo. O Código de Ética e Conduta está disponível na intranet para todos os nossos colaboradores. Com a ampliação das ações individuais e coletivas do Programa de Qualidade de Vida para o formato online, nós ganhamos abrangência e mais conexão com as pessoas. O nosso investimento em educação e saúde, pilar fundamental do vida.com, ganhou mais força. Acreditamos no poder do conhecimento. Temos investido fortemente em conteúdo que contribua para o desenvolvimento da atitude, do protagonismo, do autocuidado e da prevenção. Em nosso dia a dia, muitas vezes, o que parece ser óbvio pode não ser para todos. Por isso, vale sempre recordar e fomentar a prática de regras importantes para que o nosso trabalho e a nossa vida se mantenham tranquilos. Saúde, felicidade, segurança e qualidade de vida são fundamentais. O desenvolvimento é contínuo e muito particular de cada um. Por isso, temos buscado diversificar as nossas ações e incentivar a participação naquela que mais se encaixa na rotina de cada um. Como exemplo relacionados ao momento do negócio, técnicos e comportamentais, destaco aqui a live de segurança no trânsito, que reforçou técnicas de direção responsável e o impacto das nossas atitudes na nossa qualidade de vida. e com a participação do nosso diretor, Marcos Mendes. Entre as nossas ações que reforçam a importância do trabalho seguro e da saúde, assinamos em conjunto, dois parceiros do negócio, o Pacto pela Vida, o manifesto de que o nosso compromisso com a saúde e a segurança extrapola um ambiente organizacional e são fundamentais em qualquer lugar. Aqui, a gente aprende com a gente e é com esse espírito que estamos comprometidos em gerar impacto positivo dentro e fora da UEM. Com o objetivo de incentivar e apoiar os nossos valores, surgiu Fala Sério, um convite para melhorar a vida das pessoas e da nossa empresa, pensando no bem-estar de todos. Mas, para isso, cabe a cada um de nós tomar decisões corretas, íntegras e de bom senso. Esses são os ingredientes que devem nos guiar e dar suporte nas nossas decisões diárias, dentro e fora da UEM. Então, projete a sua voz, respeite as diferenças, ouça e seja também ouvindo. Afinal, está nas nossas mãos construir um futuro cada vez mais inclusivo, diverso e seguro. Temos atuado no endereçamento dos pontos de dor. Buscamos compreender as expectativas, identificar as oportunidades de melhoria com as partes envolvidas e compartilhar a responsabilidade para melhorar a experiência do colaborador. E tudo isso é possível pela ampliação dos nossos canais de comunicação e outros meios de escuta, como as pesquisas de satisfação, a coleta de feedbacks em todas as jornadas e campanhas que são realizadas sistematicamente junto ao público interno. Cuidar da experiência das pessoas está em nosso DNA. É fundamental trazer a voz dos envolvidos em nossas atividades e para o centro das nossas decisões. Formamos grupos de trabalhos específicos que atuam nos principais pontos, desenham e implantam soluções de forma ágil. Estamos expandindo esse modelo hoje também na companhia. Independente do modelo de trabalho, não importa onde estamos fazendo negócios, estaremos sempre respeitando as regras do jogo, buscando agir com transparência em tudo aquilo que fizermos. Para implementarmos o programa Vida.com, o submetemos à análise do comitê de compliance da companhia, responsável pela verificação da aderência aos códigos de ética da empresa e das classes dos profissionais envolvidos e também da Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, garantimos que adotamos os códigos éticos e sociais como parte do nosso papel na comunidade, como um todo, e garantimos a confidencialidade das avaliações e dados pessoais de saúde. Além disso, contamos com software que agiliza a atualização de leis e contribui para a melhoria da gestão da qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, gestão de riscos e relação com os nossos fornecedores, facilitando assim o cumprimento da legislação em todo o território nacional. Essas referências de conformidade corporativa rotineiramente são reforçadas por meio de campanhas, além de serem disponibilizadas nas nossas plataformas digitais. A nossa equipe técnica preza pelos treinamentos obrigatórios para cada função que envolva riscos e, por isso, internalizou a sua aplicação, tanto nos quesitos práticos quanto nos conceituais. Dessa forma, contribuímos com o acesso a informações relevantes para protegermos a saúde dos nossos profissionais, familiares e do fluir para a comunidade como um todo. Em situações de crise de saúde pública, organizamos prontamente planos de ações em conformidade com as diretrizes das autoridades sanitárias. No contexto atual da pandemia do COVID-19, implantamos imediatamente o aplicativo virtual para o monitoramento dos nossos colaboradores e seus respectivos familiares, facilitando assim a nossa atenção à saúde e o endereçamento de casos críticos. Apresentamos no vídeo a seguir o manifesto do Vida.com, que para nós é uma marca forte e alinhada ao negócio, representa a ideologia e os valores da companhia. Yogas, amantes de meditação, vegetarianos, fitness. Marombados, bons de garfo, sedentários convictos e atletas de fim de semana. Vida, todo mundo tem a sua. Vida é para cuidar. Quantos planos para o seu futuro dependem das escolhas que você faz hoje? Vida com exercícios, com saúde mental e com bons relacionamentos é mais vida. A sua vida. Faça valer. Promova seu equilíbrio. Escolha seu bem-estar. Vida.com O Vida.com vai muito além dos benefícios já disponibilizados pela UI e dos cuidados essenciais em tempos de pandemia. Ele foi desenhado por uma equipe multidisciplinar e nasceu com a proposta de incentivar o protagonismo do indivíduo e, consequentemente, desenvolver, ampliar e consolidar a maturidade no conceito de saúde integral da UI. Periodicamente, os indicadores desse programa são apresentados para a alta liderança, reforçando o valor do tema para o negócio. Esse processo também facilita o entendimento e o comprometimento da alta direção sobre a relevância da saúde, segurança e do serviço social a serem consideradas nas tomadas de decisões corporativas. A UI possui uma ferramenta digital de controle de performance e define anualmente as metas a serem alcançadas. Cabe à controladoria o acompanhamento do fator financeiro e a nós a sermos os agentes de garantia de efetividade das nossas ações que impactem nessas metas. No último ano, investimos 220 milhões de reais em ações da frente ocupacional, benefícios de saúde e iniciativas de qualidade de vida. Estamos tendo um excelente resultado, superando a expectativa da meta definida no ano pela companhia. Utilizamos a metodologia Canvas para desenhar a essência de cada processo do programa, os elementos importantes para o seu funcionamento e a implementação das melhores práticas. Elaboramos as novas ações alinhadas às principais ameaças identificadas nos benefícios de saúde, contemplando qualidade de vida, educação e cuidado coordenado para as pessoas com condições e doenças específicas. Com o modelo online, ganhamos abrangência tanto no cuidado individual quanto no cuidado coletivo. Como forma de avaliarmos e melhorarmos continuamente, construímos um rol de indicadores para garantir a efetividade, a sustentabilidade e a excelência das novas ações do programa. Esse rol é monitorado e analisado mensalmente pela equipe de gestão técnica nas seguintes etapas, processo, impacto e desfecho. Essa prática nos apoia na tomada de decisão e mudança de rota, se necessário. A Oi é reconhecida como uma marca empregadora no mercado pela qualidade e pela quantidade de benefícios que oferecem os seus colaboradores. Mas a nossa proposta nunca foi tratar o Vida.com como benefício. Pelo contrário, a empresa está disponibilizando para todo o seu pessoal o caminho, as possibilidades, as ações, mas cabe a cada um de nós a tomar a nossa decisão de usufruir o que está disponível e assumir o protagonismo em tudo aquilo que desejamos para a nossa vida. E aí 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 E aí